Quando o bebê nasce, num primeiro momento, é um tempo longuinho, tá? Ele acha que ele e a mãe são a mesma coisa. Só existe ele e a mãe. Não existe mais nada. Depois de um período, ele entende que a mãe é um outro ser. Entra um pouco de dor, mas ele entende que a mãe... Só que só existe ele e a mãe. Eu tô pra ela, ela tá pra mim. Não existe mais nada, só nos dois existimos. Passado um tempo, ele entende que existe um terceiro. Que pode ser o pai ou não. É um terceiro, né? Uma pessoa a mais nessa relação. Neste momento que existe um terceiro, começa um processo de dor. E aí, vamos crescendo nas fases. E nesse processo, a mulher, a filha, ela atende mais pra frente a se apaixonar pelo masculino. Não é pelo pai, é pelo que ela tem o feminino. Então, o que complementa, não é o pai em si. É o que tá ali. Ou às vezes é um tio, às vezes é um avô. É o que é o que vai dar o complemento dessa pilha, dessa polaridade. Se for o pai, por esse masculino, o que que acontece? Ela ama a mãe. Só que agora a mãe virou também uma rival. Porque tá as duas lutando pelo mesmo. Só que ela precisa usar a mãe como referência porque a mãe conquistou o pai. Então, ó, se eu for assim, uma energia como essa vai me complementar. Entende que não é o pai, não é a pessoa, é o masculino e o feminino que eu tô buscando em mim, o que eu não tenho, mas eu tenho. Ah, feminino e masculino, todo mundo tem essas cargas. Ok. Então, existe uma relação de amor e ódio de novo com a mãe. Quando é o menino, ele continua apaixonado pela mãe, quem veio foi o rival, o terceiro já é o rival. Complica mais pro menino. Porque a menina ainda se apaixona pelo terceiro, quando é o pai ou é o tio. Mas o menino já veio o rival. Tá querendo tomar minha mãe. E ele quer o feminino da mãe porque ele é o menino. Tá? Então ele quer esse complemento dessa carga. Então, só que ele precisa se espelhar no rival. Porque foi o rival que conseguiu a mãe. E aí, a humanidade tá parada aí, tá? No papai e mamãe. Literalmente. Ele não entende essas coisas, tá? E fica nessas dores familiares e dores de compreensão mesmo, né? E aí tem conflitos no amor. E nada disso tá na outra vida.